Fala galera aqui é o FJB trazendo mais um jogo é meio que um jogo né Stop Ops é um jogo tipo aquele lá de xarap que você fala lá com marca e tal que fazia muito nas escolas Levava meia hora do tempo pra fazer a tabela pra jogar 5 minutos né, era engraçado isso Então vamos lá, tô pronto, tá eu e o Forplay aqui É eu? Bora lá cara, deixa eu botar aqui Explica, deixa eu já conhecer o jogo É, jogo... Vamo lá cara Vamo lá Vamo lá Literalmente Vou colocar diferente Filmes e séries Esse filme tem Desenho É anime É anime É... 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 Tem fruta com L, cara? É sujo? Tem. Tem não, cara? Nossa. Cuidado, hein? Jogo, falta só o jogo. Aí, aí, vai, vai, vai. Jogo com L, qual que é o nome? Lembrando, gente, quem inventou o jogo foi ele. Não, peraí. Ah, velho, eu tava escrevendo o jogo. O menino até chorou. Porra, velho. Um homem barburo desse chorando. Luvas, lâmpada, beleza. Tá tudo certo. A gente vai fazer na Unidida, tá, gente? Animal Lula, Lacraia, tá certo. Laranja. Laranja, laranja. Eu escrevi laranja, e isso aqui é você, cara. Laranja, é? Leste? Não, cara, eu escrevi laranja. Eu escrevi laranja. Então, o que que você laranja é bom? Ah, não, peraí. Foi na hora que eu tava escrevendo o jogo. Nossa, que menino burro. Não, mas tava certo, poxa. É porque bugou o negócio. Ah, deixa eu ver. Limpos, eu ia colocar... Ah, não, mas tem um T. T, last of, senão eu ia colocar last of, senão eu ia estar errado de qualquer jeito. Pois é, cara. Lobos, locademia. Boa. Locademia. Também o meu tá certo, tá? Tem, precisa procurar. Tem? Lomo, Lusco. Laura, show. Peraí, vale personagem também? Vale, ué. Demorou. Não, o meu também tá certo. Lombo, laringe. Não, eu vou tirar o meu, véi. Totalmente certo, laringe. No, totalmente, cara. Tá errado? Não, porque tá certo, cara. Nossa. Essa foi boa, véi. Lavrador, ladrão. Ladrão, não tá. Lombo não existe, não? Eu coloquei que não, porque não... Lux? O que é isso? Lux é marca de sabonete. Ah, é Lutz, tá certo, tá certo. O que é Lux? É uma marca de carro americano. Ah, só vou aceitar, porque eu não sou bom de carro. Empatado. Beleza. Boa. Estou pronto. Ai, eu também. Vamos lá. Não tá escrevendo, ótimo. Não sei se é assim, não. Futa. Mas já? Ah, não. Não é essa cor, minha irmã, que me ensinou, cara. Então, eu tava lendo. Nossa, não tava vendo nenhum nome, profissão. Acá não. Ah, fã. Gabriel, Guilherme, tá ok. Ah, vamos ver. Injeto, gaveta. Garpo, gaveta. Ok. Gato, gaivota. Gaivota, nossa. Boa. Foi longe. Goiaba, nossa, boa. Gelo. É, considerado. Garfio, Tgame. Você acredita que eu vou fazer um... Não, eu vou fazer um vídeo dele. Eu baixei até o jogo. Sério? Nossa, que coisa estranha. Godzilla, Gaspar. Gaspar! Confirma. Sacou, né? Tô ligado, pode falar, ué. Aí eu coloquei personagem, Gasparzinho, desenho. Gasparzinho, danado, ué. Gaspar. Gândula. Gândula. Tá escrito até ato, cara. É, não. Faltou o L. Glândula. Isso, glândula. Mas tá bom, tá bacana, tá bacana. Gari. Gicolô. É, profissão. Gicolô, véi. Gicolô. Não, é gigolô, mano. É gigolô. É gigolô. É gigolô. Gigolô, tá certo. Mas tá certo. Vamos colocar bem, tá certo. Só o erro de português. GPS é marca. GPS é marca. Podia ter colocado Galax. É, é verdade. Beleza, bora lá. Marcos. Pronto, vamos lá. Vou colocar o nome de uma menina que eu já queria ficar. Que menina com esse nome eu ficaria. Não, é um animal com N, véi. É mesmo. Não, cara. Eu quero só ver se vai conseguir um animal com N. Não, cara. Nossa. Eu acho que essa marca tá valendo. Tá valendo, tá valendo sim, tá valendo sim. Ah, tá. Merda. Ah, ficou certo. Navalha. Ah, Navalha? Navalha, cara. Navalha. Boa. Naja. Naja. Mandou. Nossa. Pô. Eu tava escrevendo esse aqui. Neve. Ah, coloquei confirmado o meu viagem. Narnia. Narnia. Nipo Espírito. Ah, é lógico que eu me disse. Eu já tô aqui imaginado. Narnia. Eu sou muito bom. Narnia. Naruto. Por que eu não pensei nesse bicho? Só porque eu gosto, eu odeio ele. Nariz. Nariz. Nadador. O que mais? Aí sim. N.W.A.? O que é isso? Pode colocar no Google aí pra você ver. Não, vou deixar. Coloca aí que eu tô falando. Não, depois eu vejo. Já dei confirmar. Nexo. Nexo, sim. Nexo, eu sei o que que é. Porra. Você tá ganhando por enquanto. Colocar homenagem a ele. Nossa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, você mandou, mandou fácil. Eu fui mal pra caer nela. Você fez um suspiro meio estranho, cara. É o quê? Ah, é fácil. Beleza. Não sei se está certo ou não. 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 Vem falar muito. Sim, eu já vi. Nome dele é chato. Cítio do pica-pá-amarelo. É mimo. Verdade. Não fui a colocar o ciclo? escrotal, salivo tá indo não devia ter colocado escrotal, mas né sargento eu lembrei de coisa pequena você foi lá, alto não veio, não, na verdade eu tava escrevendo o jogo e a marca na hora nossa, eu tô ruim pra caralho sua memória tá fraca, tio nossa, nem fala nossa, eu lembrei de dukdukgo do site lá nossa, velho, não tá vindo nada nossa, essa eu vou ter que colocar não lembro se é assim mas não não é nóis ah, velho chora ou não chora ou não você tá gravando um vídeo, lembra cara, eu tô bolado, velho minha memória tá muito ruim tá mesmo, cara muito, velho ai, velho vamos lá galo Godinho lá namazco caramba, velho dourado Você tá com o Google aí, impossível Cara, dourado, velho Damasco, mano Você nunca jogou esse jogo, não Não é possível, minha mãe que me ensina Esse negócio de dourado e damasco E as outras coisas que eu coloco Ela que me ensina as joças Neles o pimentinho Nossa, cara, eu tô muito fraco Ó, Lighting Bell Alguém entrou Não, demorou, deixa Mano, não chora não, cara Dinossauro Rei Nossa, Dinossauro Rex Dinocrisis Nossa, agora o que tá vindo nos jogos Que tristeza Eu agora comecei o tanto de jogo Pô, cara, eu tô chorando Chorando, cara É normal Dinocrisis, Dinor Rex Dinossauro Rex Ai, ai Muito bom Nem que Caramba, velho Nem acredito Tem que jogar esse jogo Sem melhorar a sua memória Nossa, a memória tá muito ruim, cara Decidei Eu ia começar a escrever, cara Ai, muito bom, cara Pelo menos você tá na frente do Lighting Bell Pra se lascar, velho Anda, moleque Eu não sei banir, não, tá Só pra você saber Não quer dizer, gol O cara tá falando Tô vendo Não, tá vendo como é que o cara tá com memória ruim Aham, cara É de 112 volts É de 112 volts Ih, cara Deixa eu ver se dá pra fazer um negócio Isso aqui Sabe lá Ah, danada Aprendi Bando E agora? Agora esperar? Ah, agora foi Nossa Você é doido Não posso esquecer esse jogo, não Jamais Eu esqueci Eu só não sei escrever o nome dele Do jogo Piece of Spear Não Nossa Eu não sei escrever o nome do jogo, velho Deixa eu ver Vou ter que colocar, velho Não Vou colocar não Ó Não Não, cara Não, vou colocar esse Vai lá Profissão é Nome eu esqueci Prince Porra, velho Eu tava só esperando a reação Cara, você tem que ir mais rápido, cara Que isso Tem que tentar lembrar das coisas mais rápido Por isso que tem tempo Preto Nossa, eu nem lembrar da cor preta, velho Tá vendo? Prateado Pitfall Pitfall Eu tava tentando colocar príncipe aos peças Só que não tava sabendo escrever, cara Patati, patatá Para Tá de boa Patati, patatá Pateta, papaléguas Pés Pés Pênis Pênis Ah, tá Eu não queria colocar essa palavra Pênis é mais rápido Não, não Pênis é mais rápido Padeiro Pinterest É site de desenho É por isso que eu sei Que eu mexo Nossa, tá acabando Tô perdendo o feio Nossa, velho Não, o problema é que esse menino não chama isso Porra, vou ter que dar uma cola aqui rapidinho Ô, Zé, não pode não, cara Dei É doido Não viaja não É lógico que ele já deve ter abrido Fruta Fruta Fimo Olha, não é que ele abriu mesmo, velho Não, não abri não Só o jogo É porque eu não tava lembrando o jogo Não, não é que ele abriu mesmo Não, não é que ele abriu mesmo Ai Coelho, coruja Eu ia colocar coelho, velho Que bom que eu coloquei coruja Tá bom Kaki Kaju Ah, danado Isso aí Lembrei nem uma pausa Crash, cara É mesmo Com você Chucks Boa Coragem Coragem É mesmo, cara Boa Cabeça Cobrador Contador Olha só, hein Coca-Cola Ah Beleza Foi melhor nessa Essa foi boa Essa é a última agora É a última, pessoal Eu sei que eu perdi, mas Vamos lá Tchau e pronto por caramba velho fila eu coloquei cara porque o meu não tá aparecendo a não objeto não coloquei não porra macaco mula melancia morango a danada tá rápido e é marrom margem ae verdade né demais boa e foi de boa também mil e uma noite mede-mex também tem filme também meu amigo da escola é um macaco tá certo não profissão mecânico mercador monstera é isso aí perdi feio velho pontuação tá um lixo mas enfim galera esse é o vídeo espero que vocês tenham gostado e lembrando site tá aí ó só vocês olharem aqui onde vocês vão ver meu mouse que eu tive mais é tá nessa parte que eu selecionei vocês só buscar aí jogar com seus amigos beleza espero que vocês tenham gostado não se esqueça de acessar o canal do for play que vai tá aparecendo um botãozinho aí antes no início do vídeo ou no final também provavelmente e também tem na descrição aí os contatos e tudo lá 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 você já entende o padrão todo o tempo mais para sol e fui nós o cara agora